Nós temos decisões depois do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em que os magistrados têm entendido de que sim, já podem continuar pedindo a revisão da vida toda. Portanto, você já pode fazer isso. Inclusive, eu te mostro um embasamento legal no Código de Processo Civil. Aqui está na tela do seu dispositivo o Código de Processo Civil, que apenas para registro é a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Vejam, Código de Processo Civil. Aqui no Código de Processo Civil, vamos para o artigo 927, o qual está assim redigido. Olha aí, diz o seguinte, Os juízes e os tribunais observarão, ou seja, está dizendo, Olha, os juízes e os tribunais deverão observar, deverão observar o quê? Decisões do Supremo Tribunal Federal e, o mais importante aqui para nós, os acórdãos. Aonde, gente? Olha aqui, recurso extraordinário. No caso da revisão da vida toda, tema 11.02 é proveniente de um recurso extraordinário. Citei o número dele anteriormente. Portanto, já pode sim dar continuidade e pedir a revisão da vida toda, sim. Essa é uma decisão específica e não interfere em nada no prosseguimento dos pedidos de revisão da vida toda. Lembrando, a revisão da vida toda pode aumentar o valor do seu benefício, Além de possibilitar o recebimento de uma bolada de valores atrasados. E você, entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, clica nessa mãozinha que está abaixo do vídeo, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilha o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Obrigado. E aí E aí